Fala, Tuber! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá, aqui vou apresentar pra vocês alguns dos meus trabalhos. Olha essa esmaltação como ficou linda! Apresento pra vocês algumas ideias de esmaltação. Pra você que é aquela mulher clássica, que gosta de cores fortes, bonitas, né? Tem aí também essa minha amiga que tá com preto e com nude. Esse rosa com branco ficou divino, magnífico! Espero que você goste e use essa ideia, hein? Dá só uma olhada nesse vermelho, que maravilhoso! Hum, gostou? Esse lilás é top! Top de linha! Muito básico e muito delicado. Olha esse rosa, que perfeito! Cada unha é mais linda que a outra, né, gente? Dá só uma olhada no meu trabalho. Espero que vocês gostem, espero que vocês deixem o like de vocês pra quando eu publicar vídeo vocês possam estar vendo. Olha esse branquinho, que perfeito! Ficou de uma delicadeza incrível! Vocês gostaram? Comente aí no vídeo, dá só uma olhada nesse vermelho, que lindo! Com esse nude, ficou muito bom, né? Um beijo no coração, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!